A gente começa a edição dessa sexta-feira fazendo uma Blitz aqui na região. É, sempre que rodar essa vinheta quer dizer que tem assunto importante, que nós ficaremos em cima e vamos acompanhar em todo o nosso interior paulista, nas três principais cidades do Oeste e do Noroeste paulista, viu? Na primeira edição da nossa Blitz, a primeira Blitz de 2019, a gente mostra o seguinte, pessoal, que o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte cresce a cada ano, né? E esse movimento saudável, infelizmente, acaba criando algumas dificuldades de convivência entre motoristas e ciclistas, que muitas vezes são provocadas pela falta de estrutura, viu? A repórter Priscila Andrade deu um giro e conta pra gente como foi essa experiência. Pedalar pelas ruas tem sido uma prova de obstáculos com resultados dolorosos. Para se ter uma ideia, em Aracatuba, Presidente Prudente e Rio Preto, foram registradas 119 mortes no ano passado. Dessas mortes, cerca de 27% eram ciclistas e pedestres. Os dados trazem um alerta porque vários fatores contribuem para esse dado. Entre eles, o aumento do número de ciclistas nas cidades e a carência de construção de projetos que favoreçam esse grupo. O uso da bicicleta como meio de transporte desafoga o trânsito e, principalmente, traz benefícios à saúde. Agora, enfrentar as ruas de Aracatuba sob duas rodas, está aí um desafio. E não é porque faltam ciclovias e ciclofaixos. Não. Também por conta do comportamento das pessoas, que continua deixando a desejar. E representa risco à vida. Pedalar para o Oscar é mais do que um estilo de vida. Ele mesmo mantém um grupo onde ensina a conduta correta do usuário de bicicleta. É ele quem nos leva para uma volta pela cidade. E a raiz do problema começa no centro. Esse quarteirão aqui da Luiz Pereira do Barretro, entre a Oscar Rodrigues Alves e os Correios, é um trecho muito complicado, tá? Aqui fica muito difícil, porque como não tem uma ciclofaixa, aqui fica muito apertado. Então, aqui é um ponto crítico. Em um trecho tão curto, nunca vi tanto problema. E gente que ignora a própria segurança. Temos aqui uma conversão à direita, né? Obrigatória. E situação difícil. Então vamos ficar bem atento aqui. Para não ser fechado aqui na calçada, né? Olha aí. Um veículo aqui a 50 centímetros na minha esquerda. Agora eu vou sinalizar a minha intenção. A mão por aqui. E essa é a sua ação. E na opinião de quem entende, ainda falta muito para que pedestres e ciclistas convivam em harmonia. Aqui nós temos um ciclista descendo o calçadão em alta velocidade pela contramão. Entrou pela calçada. E olha lá. Olha lá. Quase atropelou o senhor ali. E isso é a falta de respeito. Nas ruas, cada um tem uma experiência para contar. Eu tinha uma bicicleta elétrica. Então eu sofri uma acidente com uma lá na porta do Tati. Aí nunca mais andei. Aí desisti. Eu bati no retrovisor do carro. Aí minha sorte que não vinha outro. Porque se tivesse vindo outro tinha me atropelado, né? Aí eu tinha passado em cima de mim. Eu ia para o serviço. Como foi? Eu fui passando na defesa do condomínio e a mulher foi saindo do condomínio. Nem eu nem para frente, nem para trás. Quando eu peguei, pegou nessa aqui mesmo. Empendou isso aqui, me relemeu o joelho. E ela nem eu e eu para trás. Mas é aquela máxima. Respeito sempre. Cada um faz o que quer. Não tem mão, não tem nada. Faça direto. O carro tem que respeitar o pedestre, os pedestres tem que respeitar o carro. Somente moto. Moto não respeita ninguém. Não respeita carro, não respeita pedestre, não respeita nada. Onde ele achar uma brechinha, ele quer passar. E não é assim. É um assunto delicado que precisa de atenção. E claro, a gente vai ampliar esse assunto na nossa Blitz dessa sexta-feira do nosso SBT Interior. Afinal, nossos repórteres estão circulando por ciclovias aqui das principais cidades da região. Priscila Andrade que fez a nossa reportagem. Agora, ó, está pedalando, viu? Está pedalando em Araçatuba para contar para a gente um pouco dessa dificuldade. Estamos com essa transmissão ao vivo pela internet. Priscila, bom dia para você. Está por onde, minha amiga? É, estou aqui na Avenida José Ferreira Batista, no norte da cidade. Muito boa tarde para você, casa grande. Excelente tarde para você que está acompanhando o Jornal do SBT Interior. O jornal que traz notícia do céu, do mar, da terra e de bicicleta, se for necessário. Olha, essa reportagem mostrou muito bem, casa grande. E você também sabe disso, porque é uma pessoa que pensa muito na questão da mobilidade urbana e você sempre bate nessa tecla. A questão é que nós temos que lidar com a negligência, não apenas dos pedestres, dos próprios ciclistas, dos motoristas. E a gente esquece que o que colabora com essa situação é a falta de estruturas de uma cidade. De que forma que você vai acolher a decisão de uma pessoa de utilizar um outro meio de uma escola para ir para casa, para a escola, para ir para o trabalho, se você não tem uma estrutura que comporte essa decisão. E eu vou falar uma coisa para vocês. O futuro da mobilidade urbana não está na bicicleta, não está no carro, não está em pessoas andando, não. A palavra-chave é integração. É quando todos os meios de transporte se integram para formar aí um sistema eficiente. Porque eu posso decidir de bicicleta num trecho do caminho, pegar um ônibus e depois finalizar a pé. O que me impede isso? É a estrutura. E eu estou bem aqui em Aracatuba, porque eu não sabia, mas Aracatuba tem ciclovia. Na verdade, ela tem 2,6 km de ciclovia e tem mais 800 metros de ciclofaixa. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença. Aqui na ciclovia, o que determina esse espaço é a delimitação. Ou seja, do meu lado direito tem os carros, do meu lado esquerdo tem o espaço dos pedestres. É isso que traz a diferença de uma ciclovia que é cara para o município, porque requer uma instalação adequada. A ciclofaixa, ela não tem a separação. Ela não tem os vergalhões ou algo que indique uma delimitação de espaço entre carros, motos e os ciclistas. A questão, pelo menos o que eu estou passando aqui, é que ela está meio termo. Ela tem uma sinalização, só que eu não vejo mais, em algumas partes, se está bem pintada, tem algumas partes descascadas. Tem uma parte aqui que eu vou mostrar para vocês para tentar passar. É que nesse trecho tem instalados pelo menos 5 pontos de ônibus. Ou seja, o ciclista, vou esperar o carro passar, porque aqui do lado tem o supermercado. E não tem uma sinalização de pare, nem para avisar o ciclista nem o motorista. E tem os pontos de ônibus, estou passando por um agora. E a gente tem que disputar esse espaço com eles. A questão é que nessa faixa aqui da Avenida José Ferreira Batista, ela é muito privilegiada, porque ela está bem pertinho dos condomínios. Tem casas, tem muita gente que passa. Já encontrei muita gente que fala, não, vamos mostrar aí as nossas dificuldades, os nossos desafios. Mais um trecho aqui, onde os carros convergem, mas não tem sinalização nem para parar e nem para sinalizar que a gente está passando. É complicado pensar nisso, porque coloca em jogo a minha decisão de mudar, de não sair com carro, de colaborar para a sustentabilidade de um município, de uma cidade como Aracatuba, que tem tudo para dar certo nesse sentido. E Casa Grande, eu vou lhe falar, tem muito mais coisa para mostrar e eu vou seguir pedalando. Porque se tem uma coisa que eu gosto é pedalar e se pudesse levaria todo mundo aqui na Garupa. Mas fica a ideia aí, Casa Grande. A Priscila está chegando aqui no nosso outro ponto, ela vai continuar com a viagem dela em direção ao centro da cidade, porque daqui a pouquinho ela volta ainda na edição de hoje do nosso SBT Interior, primeira edição, e vai cobrar ao vivo. O vivo é cobrar o secretário responsável pela mobilidade em Aracatuba, mostrando todos os problemas e as dificuldades que ela enfrentou nesse trecho e que ela enfrenta a partir de agora. Bom, vamos continuar girando por toda a região. Em Rio Preto, os ciclistas têm uma ciclovia disponível numa importante avenida da cidade, que é a Filadelfo Gouveia Neto. É para lá que a gente vai com a Fernanda Marion, que já está pedalando por lá, viu Fer? Me fala uma coisa, como é que está essa ciclovia em Rio Preto? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia para todo mundo aí de casa. A ciclovia até que está bem, tem sinalização, só que aquela pintura vermelha que normalmente identifica esse tipo de local específico para o trânsito de bicicletas, mas precisa ser refeito, porque já está bem danificado. Essa ciclovia aqui, ela fica num parque linear na avenida Filadelfo Gouveia Neto. São cinco quilômetros de extensão e faz parte aí de um total de 17 quilômetros que já foram implantados aqui em Rio Preto, tanto ali perto do Parque da Represa e também alguns trechos da avenida Juscelino Kubitschek. Só que acontece, Casa Grande, essas ciclovias aqui em Rio Preto, elas ficam em parques lineares, são mais usadas para a questão aí de atividade física e também de lazer. São muito usadas no começo da manhã, no final da tarde e também principalmente aos finais de semana. Só que o grande problema é que elas não ligam as regiões da cidade, elas ficam em regiões diferentes, mas não há ligação, não há mobilidade. Então, a pessoa que quer usar bicicleta como meio de transporte, quando tem que se dirigir para outras regiões, acaba tendo que andar, se arriscar aí no meio dos carros, o que complica ainda mais o trânsito e ainda sem contar que é um risco de vida, viu, Casa Grande? É, a Fernanda Maranhão vai continuar também, vai dar mais uma pedalada enquanto a gente segue com o nosso jornal. Daqui a pouco ela volta justamente para trazer mais informações sobre plano de mobilidade, plano de expansão em Rio Preto. Boa pedalada, Fernanda, aproveita aí, leva a garrafinha para se hidratar. Vamos para Prudente agora, pessoal, vamos continuar girando em Presidente Prudente. Rubens Nakato está na zona norte da cidade, está lá acompanhando uma das ciclovias que tem na cidade. Conta como é que está por aí, Nakato, bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. A gente está circulando aqui pela Alvino Gomes Teixeira, onde há essa ciclovia aqui, que já foi motivo aí de muita reclamação. Mas antes de falar disso, eu quero compartilhar minha experiência de estar circulando aqui, né, andando de bike aqui pela ciclovia. A gente percebe que é bem estreito aqui, principalmente com essa mureta aqui, com o asfalto, né? Às vezes os carros passam em alta velocidade e também ônibus e caminhões e a gente acaba tomando um susto. É preciso ter um cuidado aqui, viu, para não se desequilibrar, porque se cair na pista aqui, é chance aí de sofrer um grave acidente. Agora, justamente por isso, essa ciclovia foi motivo de reclamação aqui na zona norte. Os moradores, principalmente dos bairros aqui da zona norte, eles estranharam o motivo da ciclovia estar no meio das duas faixas de rodagem aí da Avenida Alvino Gomes Teixeira. E esse projeto que a gente está vendo aqui, do jeito que era essa ciclovia aqui, ela não era assim não, viu? Era bem diferente do que é hoje, em vez dessa mureta contínua aqui. Ela tinha várias partes de concreto separando a pista da ciclovia, teve um acidente aqui com um motociclista que acabou morrendo e depois disso teve um protesto, inclusive muito violento, que foi preciso de intervenção, inclusive da polícia militar. Depois disso, a prefeitura desfez toda a obra que tinha feito aqui da ciclovia, né? Ficou um período ali sem ter nada por aqui, o pessoal ficou apreensivo se essa ciclovia ia voltar. E, enfim, acabou sendo recuperado o projeto original, mas feito aqui dessa forma. E a gente percebe que muito pouca gente acaba circulando aqui por esta ciclovia que começa ali perto da UPA e vai até o bairro Morada do Sol, no extremo da zona norte, aqui em Presidente Prudente. Especificamente, Casa Grande, nesse trecho aqui, onde está ali a lombofaixa, onde tem uma senhora passando ali, afunila as pistas. O pessoal ali, né, que está de carro, de caminhão, de moto, enfim, precisa redobrar a atenção porque é possível sofrer um acidente ali, então tem que redobrar realmente a atenção. É uma facilidade, claro, né, para os ciclistas, isso transmite uma certa segurança, mas ainda assim é preciso ter essa cautela porque, como eu disse, a gente circulando aqui, às vezes passa carro, caminhão bem pertinho da gente, né, em alta velocidade. A gente acaba se assustando, né, e para quem ali não está tão acostumado a andar de bicicleta como eu, no caso, é perigoso até se desequilibrar, cair e sofrer um acidente, Casa Grande. Se comparado com as outras ciclovias que nós acabamos de mostrar, Nacato, a de Prudente, é que está em melhor condições de sinalização. A gente observa muito bem aí a questão das faixas amarelas nas laterais, identificando que aí é uma ciclovia, e tem também a pintura que está muito bem feita, se comparado com o Rio Preto e também Arassatuba. Mas tem um detalhe, né, Nacato, tem a questão de uma outra ciclovia aqui, aí em Presidente Prudente, tem poste no meio do caminho, conta um pouco melhor sobre isso para a gente. Pois é, Casa Grande, na zona sul da cidade, o trecho que leva até o bairro Ana Jacinta, né, a ciclovia, ela foi construída ali onde havia um canteiro central com postes de iluminação. O que a prefeitura fez? Foi lá, tirou o canteiro central, manteve os postes de iluminação e colocou a ciclovia, do mesmo jeito que a gente está vendo aqui, só que com os postes de iluminação bem no meio da ciclovia. Isso gerou estranheza também, gerou reclamação, porque quem circula por ali, e o movimento lá é bem maior do que aqui na zona norte, o pessoal fica com medo, às vezes, de estar distraído, acabar dando de cara com o poste, viu, Casa Grande? É isso aí, Nakato, continuou com o seu passeio, com a sua caminhada aí, experimentando a ciclovia da zona norte, que daqui a pouco eu te chamo novamente para a gente falar um pouco mais da nossa Blitz do SBT. Obrigado pela sua participação por enquanto. É, a gente está fazendo, né, a Blitz da mobilidade nas principais cidades da região. No comecinho do jornal, a Priscila Andrade estava numa ciclovia na zona norte, o combinado com a gente é que ela fosse seguindo até a região central da cidade. Já tem a Priscila no ponto para eu conversar com ela? Será que ela está no caminho? Já está chegando, Priscila, será que vai ter lugar para parar a bike? É, eu estou torcendo, viu, Casa Grande? Eu estou torcendo. Mas eu vou te falar, no caminho, eu me dei até um pouco de alento, porque se por um lado não há um incentivo por parte do poder público, por outro, tem iniciativa particular. Eu vou te falar de que forma que eu estou lhe falando. Passar por escolas, tem praças, tem lojas, que acabam utilizando o próprio espaço deles para criar os bolsões para as bicicletas, para colocar os bicicletários. Eu estou aqui na rua Anitta Garibal, bem no centro de Araçatuba, e eu consigo ver bem isso. Eu tive que disputar o lugar da bicicleta, o meu espaço aqui com alguns carros, porque aqui já não tem nem ciclofaixa, nem ciclovia. A questão é, você pode até olhar para ela, Priscila não está pedalando, mas não está com a roupa adequada. Porque, gente, hoje em dia, pedalar não significa que você vai fazer um exercício apenas, ficar fitos, não. É trabalho. E lugares com um bicicletário é até um alento para as pessoas que vêm trabalhar, porque pelo menos deixa a bicicleta num lugar adequado, fica mais tranquilo para a gente trabalhar e resolver a vida. Sobretudo, não é porque um ciclista resolve pegar a bicicleta, que ele está isento de ficar a par e não obedecer regras. Por exemplo, eu estou aqui no calçadão de Araçatuba, bem no centro, e aqui não pode andar de bicicleta. Você tem que descer, como eu estou fazendo. Espera, deixa eu só pegar um fôlego. E aí, você tem que ir procurar agora um lugar para colocar a bicicleta. A gente já mudou de câmera, estou vendo aqui você, Casa Grande. Vou agora tentar achar aqui um espaço para colocar a bicicleta. Já achei um aqui. É uma iniciativa aqui de uma loja. Deixa eu só colocar aqui. É, não, é fácil. Coloquei bicicleta. E a gente vai questionar o Reginaldo Frari, ele que é assessor da Secretaria de Mobilidade Urbana. Seja muito bem-vindo. Você também pedala, né, enquanto eu tomo um fôlego aqui? Eu tento pedalar um pouquinho. O ano passado eu pedalei em torno de 8 mil quilômetros. Frari, eu percorri alguns trechos e conheci a ciclovia de Araçatuba. A Araçatuba é privilegiada em questão de geografia. Em comparação a Blumenau, por exemplo, em comparação a Presidente Prudente, que lá todas as sinalizações e as extensões das vias são muito melhores do que a nossa. Por que essa parte foi deixada de lado em Araçatuba? Nós estamos trabalhando nessa parte agora porque a mobilidade sustentável é tudo que uma cidade hoje necessita. Então, por exemplo, a Pompeu de Toledo, que está saindo agora, já vai sair com ciclovia. Então, a partir de hoje, todas as avenidas, algumas avenidas pré-estabelecidas que saírem, já sairão com as ciclovias e as ciclofaixas. É lógico que para isso demanda, verba demanda dinheiro. E aonde buscar isso? Com uma nova lei instituída em 2018, o programa Bicicleta Brasil, nós vamos buscar recursos através do petróleo. Agora, outra questão que é bom salientar, quanto aos bicicletários. Os que têm aqui são de iniciativa particular. Por que a Prefeitura também não investe e cria mais esses bolsões para os bicicletas? Sim, nós temos em alguns lugares os bicicletários, né? Esse bicicletário do calçadão, eles são particulares porque o calçadão é administrado por particulares. Mas é algo que não pode se deixar de pensar, porque se nós temos uma Secretaria de Mobilidade Urbana, é preciso colocar esse nome mais forte para isso, precisa realmente haver efetivamente a criação desse espaço para que você, eu, as pessoas que utilizam bicicleta, até porque Aracatuba, em 2013, tínhamos 60 mil bicicletas. Com certeza o número hoje já triplicou. Isso, com certeza. Devemos ter mais de 60 mil bicicletas já, né? E é tudo o que estamos querendo, né? Melhorar a ciclofaixa, ciclovias, mas para isso, como eu disse, precisamos de recursos, né? E com essa nova criação dessa nova lei, nós vamos correr atrás assim que pudermos, assim que sair, for liberado esses recursos, estaremos buscando esses recursos para melhorar ainda mais as ciclovias, né? Que hoje são poucas em Aracatuba. Eu vou lhe fazer uma pergunta direta, por favor. Quanto é que falta, se a gente colocar na ponta do lápis, quanto é que está faltando de investimento? E me diga uma data para a gente já colocar na agenda, quando é que a gente pode colocar nossas duas rodas ali e ter uma segurança, tranquilidade, respirar um ar? É, isso é difícil responder, porque essa lei não depende do município, ela é uma lei federal e depende da federação. Então, por enquanto? Por enquanto, temos que aguardar, ter paciência. O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, ele permite que o ciclista ande com segurança, ande nas vias e também para os motoristas, né? Que também o Código de Trânsito Brasileiro cobra isso, passar um metro e meio de distância do ciclista e respeitando o ciclista e o ciclista também respeitando os veículos e as normas de trânsito. Muito obrigada pela entrevista. Reginaldo Frari, você é casa grande, você é da de casa que usa bicicleta? A minha já está aqui, suei pra caramba, mas isso é bom, a gente está de olho, porque bicicleta é saúde, bicicleta é transporte, a gente tem que pensar em mobilidade urbana, a gente vai ficar de olho nas novidades. Aracatuba merece ter ciclovia, ciclofaixa, espaço para a gente pensar para o futuro. Casa é grande. Estou até que sentado, porque eu vou esperar sentado, viu, Priscila Andrade, porque pelo visto, pelo discurso aí do secretário, não teremos uma solução tão cedo, viu? Pode ter certeza que para os próximos 4, 8, 10 anos, acho muito difícil, minha amiga. Vai descansar agora, depois dessa caminhada que você fez na edição de hoje. Obrigado pela participação, bom dia para você. E olha, em Rio Preto, Fernanda Marião agora está paradinha, já deu para dar uma relaxada, respirar um pouco melhor. E Fer, aí na cidade tem previsão de expansão das ciclovias? Tem sim, Casa Grande. A gente até questionou a Prefeitura com relação ao projeto de mobilidade urbana que contempla as bicicletas. A informação que a gente teve é que está aí prevista a execução de uma ciclovia em toda a extensão da Avenida Badibacite, que fica ali na região central, e também da Avenida Juscelino Kubitschek, a Avenida JK, tão conhecida aqui também, em Rio Preto. A gente não teve acesso a exatamente como é que vai ser o projeto dessas ciclovias, mas se for como as que já existem aqui na Avenida Filaudelf, Gouveia Neto, ou então ali no Parque da Represa, ela não adianta muito para a mobilidade, porque ela não liga nada a lugar nenhum, na verdade, né? Ela é mais usada para a questão da prática de exercícios físicos e também para o lazer. A gente precisa saber detalhadamente como é que vai ser esse projeto, se ela vai ter alguma solução, então, essa nova ciclovia da Badibacite, para a questão da mobilidade. A gente perguntou também se existe um projeto da Prefeitura para incentivar o uso de bicicleta. Eles disseram que vão construir um bicicletário no terminal central para quem usa a bicicleta, deixar a bicicleta lá e trabalhar, depois volta, pega e faz o caminho inverso de casa, a Casa Grande. A iniciativa aqui é o que tudo indica. Se tudo der certo, sair direitinho, pode auxiliar. Aí fazendo interligação entre várias ciclovias. Fernanda, obrigado pela participação. Como eu disse para a Priscila, reforço para você. Você vai descansar, que o Ao Vivo hoje foi puxado. Obrigado, bom trabalho para você e um bom fim de semana. E aí, Presidente Prudente, Rubens Nakato continua na Zona Norte, continua pedalando, queimando umas calorias, cuidando da saúde também. E me fala uma coisa, Nakato, como é que está a previsão aí dessa rede de ciclovias aí em Prudente? Pois é, Casa Grande, aqui em Presidente Prudente, a Prefeitura informou que são aí aproximadamente 17 quilômetros de ciclovia, né, já ali concluídas as obras. Enfim, esse trecho aqui da Zona Norte, onde a gente está circulando, tem também o da Zona Sul, que vai até o bairro Ana Jacinta. E na Zona Oeste tem um prolongamento pela Avenida Juscelino Kubitschek, né, dessa ciclovia ali circundando a boa parte da avenida, passando inclusive pelo estádio do Prudentão. E na Zona Leste da cidade, a Prefeitura informou que há um projeto de expansão, de ampliação, mas sem data definida para acontecer, a ciclovia que deve margear também a linha férrea e seguir até o Distrito Industrial, lá no extremo da Zona Leste. Agora, Casa Grande, na participação anterior, a gente comentou, né, sobre aqueles postes de iluminação pública, lá na Zona Sul tem os postes no meio, mas estão ali, né, para iluminação pública, principalmente ali da avenida e também da ciclovia. Agora, tem muitos trechos que os ciclistas acabam reclamando que não tem iluminação pública ou que ela é deficiente. Esse da Alvino Gomes Teixeira, mesmo onde a gente está, a gente percebe que próximo aqui ao centro da avenida não tem iluminação, só, né, nas calçadas na lateral da pista. Isso, segundo os ciclistas, acaba prejudicando, às vezes, a visão noturna. Tem alguns trechos também da avenida Juscelino Kubitschek, que são mais escuros. O pessoal fica preocupado, principalmente, com a questão da segurança. E também, ali na Zona Sul, na Manuel Goulart, olha só, tem gente passando e reclamando, inclusive, da ciclovia que fica aqui no meio da pista, viu? Lá na Zona Sul, na avenida Manuel Goulart, a ciclovia, ela fica num canteiro lateral. E ele passa ali, né, por diversos trechos sob as árvores. Isso também acaba deixando alguns trechos ali bastante escuros. O pessoal fica preocupado mesmo em passar por ali. Agora, a gente cobrou a Prefeitura, né, sobre essas adequações que precisam ainda ser feitas. A Prefeitura falou que lá na Zona Sul, a questão dos postes que estão no meio da ciclovia, não tem prazo para que eles sejam retirados, mas informou que as obras foram feitas, né, seguindo todos os padrões, as normas, e que há espaço suficiente para que os ciclistas possam circular com segurança, viu? E vai identificar, né, nos outros pontos onde falta iluminação pública, a Prefeitura falou que vai correr atrás ali, né, principalmente dos pontos que foram citados para fazer ali a checagem, a averiguação nesses locais, para provavelmente colocar ali uma iluminação pública para a segurança dos ciclistas. E antes de encerrar a Casa Grande, quero dizer aqui, agradecer, aliás, a Fabiola Freitas, que é personal trainer e também competidora, né, que emprestou a bike e o capacete para a gente rodar tranquilo e com segurança aqui para fazer essa participação. Um abraço, obrigado. Volto com você, Casa Grande. É isso aí, Nakata. A gente que agradece. Obrigado pela sua participação. A lição que fica dessa blitz que nós fizemos na edição de hoje do nosso SBT Interior, primeira edição, é que todo mundo precisa repensar. Poder público tem que investir, investir com qualidade e incentivar. E as pessoas precisam entender que é um modal que precisa realmente ser usado como forma de transporte, não só como forma de lazer. Motoristas não podem torcer o nariz, motociclistas também não. Todo mundo tem que andar com a melhor harmonia. Terão outras blitz ao longo do ano aqui no nosso SBT Interior, combinado?